Nesta segunda partida, tinha dito ontem que o jogo iria ser mais complicado e acabou por ser isso desde que era mais acessível. Foi a sugestão mais acolácia este ano de noite, mais agressiva, com sentido de posição diferente, associada a essa agressividade, mas nos morremos pelos bons nossos, nós queremos assumi-los nós sempre. Portanto, nós também que não soubemos, em alguns pequenos momentos, que negriarem-se o campeão final muito bem, para dar a volta a essas dificuldades, mas no âmbito geral foi mais uma vez um bom jogo, com níveis de organização muito interessantes, contra uma associação que é só o sexto ano, que o Ministério dos Quartos Final do Europeu é uma associação de muita qualidade, com grande qualidade técnica, como o Poderio fez aqui no ano, e hoje tentávamos aproveitar isso, porque eram os momentos, quando soubemos dar a volta a esse obstáculo nos formos no PEN, mas quando soubemos acabámos por ter mais oportunidade, com inteligência vencíamos todos os recursos, um bocadinho a isso, e uma maior qualidade, uma qualidade mais real do valor da Croácia, claro, porque queria imensas dificuldades, mas ganhámos três ou dois, ganhámos fazer ali mais ou menos, e acabo-se a ter amigos hoje mais. Quem é que retira desse lado? Diz-se ao escopular assim e olhando exatamente para ele para o próximo jogo, e já acha o que é que retira desse lado? Tiro, ainda o ex-lice ao meus jogadores foi, a minha estreia também foi aqui neste campeão, no Santos Antônio Nacional, e retiro um início, uma nova época, a perspectiva me lembrei do início, e é o início, tem que ser sempre o início para todos os jogos, com orgulho e enorme, e é uma satisfação grande, com o que saio no final deste estágio de comprasse. O compromisso, em cima de tudo, o império total em fazer, ou em tentar procurar o que é que nós ferimos, quando assim é, as coisas às coisas, ficam mais fáceis. Portanto, foram quatro dias de trabalho muito bons, muito bons, que concluíram nestes dois jogos, nestes dois testes, parece-me que parece-se que temos com saúde extremamente positivos. Agora é continuar, mesmo sendo positivos, mas que não dá pontos como andar, um primitivo crescer, um primitivo lograr, um primitivo reativar o nosso estilo, e falar algumas coisas, se não é, em uma área de estética, o próximo, e elevar ainda mais a mais que nós, nos faz as atividades. Obrigado. 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 Obrigado.